Aliás, o orgulho mesmo, eu tô sentindo esses meus convidados de hoje. Ele não é um homem, né, gente? Ele é um carro alegórico. Ele é Milton Cunha. Milton, eu estou à sua altura, esse programa, ele sabe demais pra ET? O que ele precisa? Você faz parte da humanidade normal, que não usa esplendor. Eu sou do outro lado, eu sinto as plumas aqui atrás de mim. Não é isso? É bom. Ele sozinho já é um acontecimento, a gente vai ficar assim. É isso, esse programa é um espetáculo. Inclusive, a história dele, logicamente, não podia ser uma história que... Você jamais ouviu a história. Não, ele estava na biblioteca lendo um livro. E aí ele tomou um chazinho, assim, com o dadá de camomila. Não é isso, né? O que aconteceu na outra história, viu? Nos anos 90 e nos 2000, eu era carnavalesco de barracão, então eu tinha uma atração pelas plumas. Elas eram continuidade do meu corpo. E eu ocupava quatro metros quadrados. Eu espanava a cara de todo mundo de tanta pluma. E isso era no meio do ano. Eu dava aula na universidade. Não era carnaval, isso era festa junina. Não, que carnaval. Agora, eu não entrava em carro normal. Eu não entrava num táxi. Então eu tinha que alugar vãs. Isso que não cabia, lógico. Sim, claro, porque eu entrava na Kombi sem banco e eu me deitava assim, o esplendor, em cima de mim. E essas plumas eram longuíssimas. Porque fazões imperiais, dois metros pra cada lado, carérrimo, cem dólares cada pluma, e eu usava ouriços. Aí, cada evento que me convidavam era uma fechação eu chegar pra dar uma aula, uma palestra e tal. Aí eu descobri que eu podia alugar caminhão baú. que o melhor pra eu me deslocar, porque eu entrava no caminhão baú, eu me segurava na madeira, fechavam a porta do baú, e eu ia na escuridão, me balançando pelas ruas do rio. Quando chegava na porta da festa, abriam e eu surgia e tinha dois bêbados pra me aplaudir, era horrível, e eu me jogava. Imagina, para o caminhão, você acha que é mudança? Não, é Milton saindo da fantasia dele. Boa noite. Boa noite. É uma coisa de meio casamento cigano, né? A pessoa chega... Eu ia apresentar a grande festa, me arrumei todo, passei tinta puff na careca, aquela que vira pedra, toque, 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 azul. Preguei broches de cristal, extrace com cola quente. Não! Não! Eu ia gritando e colando com cola quente. Aquilo leva um minuto pra secar, e nesse um minuto você grita, grita, grita. Contratei o caminhão baú, seis horas da tarde, o caminhão não chegou, ele quebrou. E eu, então, estou alegórico, parado, e descubro que tem um mototáxi passando. Eu digo, cem reais pra você me levar. E o mototáxi para, eu me atraco no mototáxi com aquelas penas fabulosas. E ele diz, pra onde, seu Milton? Eu digo, Niterói. Mas eu não pensei que era tanta ventania na ponte. Então, seis horas da tarde, aquilo parado, e a moto costurando, e eu com aquele ouriço de fazões, e eu me segurando, e eu ia lambendo os carros, e os motoristas com a mão pra fora, e aqueles fazões entravam, e a pessoa, começou uma gritaria. Os carros buzinando. Os ônibus parados ali na frente, começaram a me olhar. E aí eu subi o braço, porque eu adoro a cena, e eu fui fazer, Milton, Milton, para no pedágio. Eu já estou com 10 reais na mão, eu dou pro homem, e a polícia vem. O senhor tem que sair da moto. O senhor é uma ameaça ao trânsito. Eu desci da moto, fiz um desfile fabuloso no pedágio, muito aplaudido, chegou a van. Muito aplaudido é maravilhoso. Muito! Eu quero o aplauso, eu quero o escândalo. Eis que me levam pra quadra, eu faço a festa e tal. Foi de van. Fui numa van da trânsito de Niterói. Você arrumou na hora? Companhia de Trânsito. Ah, a Companhia de Trânsito mandou chamar uma... Sim, ali, tinha ali pra salvar e tal. E eu fui todo torto. Eu fui no banco assim. Foi horrível. Eu não cabia no negócio. Fiz a festa, meia-noite terminou, tirei o esplendor, fiquei com a tinta na cabeça, fui dormir. Uma hora da manhã, quando eu encosto a cabeça, aquilo puxou a minha cara e eu virei uma coisa toda esticada. E aquilo doía. E eu tentei passar a navalha e não saía, saía sangue. Meu Deus, meu Deus. Porque tava tudo virado pedra. Ai, que filme de terror. Quando eu não conseguia dormir, eu fui pra Prado Júnior, Copacabana, perto da minha casa. É muito óbvio. A Prado Júnior, paraíso das travestis, paraíso das garotas, das boates. quatro da manhã, cinco da manhã de amanhecendo, e eu lá na farmácia, vinte e quatro horas. Moço, me ajuda a resolver? Aí vem minhas amigas, minhas irmãs da noite, todo mundo me ajudar e tal. E ajuda como, hein? O cara disse, um litro de acetona, o senhor compra, o senhor joga acetona ali no meio fio, que vai dar uma reação química, e isso vai... Na encruzilhada. Toda na encruzilhada da farmácia, todas me ajudando, e eu lá... Aí alguém grita, tá saindo fumaça. Meu Deus. Não, não, não. O que é isso? Estava cozinhando a minha cabeça, o meu cucuruto... E os pedaços de tinta foram caindo, os broxos foram caindo caríssimos, e as meninas foram recolhendo e colocando num saquinho para eu levar. É sempre bom ter amigos, né? Moral da história, meu amor, tem dor que dói, mas que você precisa sentir, porque vale a pena. Não, e eu achando a história bem completa, até fuma a coisa, mas tinha uma parte dois, né? É, a parte dois. E tirou aqui... É um filme de terror. Que era a tinta pulso que vira pedra. Machucou o cabelo e a cabeça mesmo? Muito, muito. Machuca a pele, não façam isso, só esses seres humanos, mesmo outros. e é difícil. Que loucura. O Milton conta a história dele com tanta verdade, com tanta... A gente já imaginou essa fantasia, a gente já via, ouvi todos os detalhes. Mas, às vezes, o pessoal de casa, para aflorar um pouco mais a curiosidade, a gente tem a foto dessa fantasia. Pelo amor de Deus, bota ali, olha lá. Olha aí. Olha aí, meus cândalos. Olha lá. O esplendor. Olha essas penas. Cada pena dessas é 100 dólares, é? 100 dólares, amado. Isso é faizão imperial. Jesus Cristo. E os broxos da cabeça são austríacos. Nada para a bicha é normal, é natural. Tudo é uma coisa... Nós somos feitos da Via Láctea. Tem umas outras fotos de uns outros dias aí também. Olha ele ali com as pulas. Amo! Parece um heterossexual, não é mesmo? Não parece. Coisa, gente. Eu ia dizer que só falta um brox. Seu beat no tio. Olha aí. Você acelou. Eu acelou. Deus. Isso também eu estou ruim. Que maravilhoso. Que maravilhoso.